Então, irmãos, vamos voltar aqui só para a gente não perder o fio da meada? Por que nós chegamos nesse assunto? E parece, talvez, indagou um aluno em off, que talvez a gente desvirtuou um pouco, né? Na verdade, a gente está falando de ensino, nós precisamos entender, inclusive identificar, na verdade, nós precisamos identificar na vida das pessoas as suas habilidades, suas aptidões e seus chamados, tá certo? E aí a gente percebeu que tem diversos dons. E aí o que eu queria ler com vocês é o Romanos 12, 6 a 8, desculpa, irmãos, vamos lá, Romanos 6 a 8, porque muitas vezes a gente... Por favor, irmão, obrigado. Porque muitas vezes, irmãos, a gente limita a questão dessas aptidões, essas vocações que os irmãos têm na igreja. Então, não, a gente vê o quê? O pastorado, o mestre, a gente vê o evangelista e tal. E muitas vezes nós desprezamos aqueles dons que eles são menos cobiçados, tá certo? Porque muitos deles é no bastidor. Eles não são muito vistos, muitos deles são vistos aí, ou seja, a igreja está ali presenciando, como é a pregação, como são outros dons aí. Então a gente vai ver aqui no verso 6 do Romanos 12, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, ou seja, em servir, se é ensinar, haja dedicação no ensino, né, esmero, ou que exorta, use esse dom em exortar. Exortar não tem nada a ver com ser bruto, mal educado. Não é tão ânimo. Isso, encorajar. Exortar é sinônimo de encorajar, irmão. E é um dom, nem todo mundo tem um dom de encorajar a outra pessoa. Tem gente que ela vai falar para outra pessoa, repreender, por exemplo, ou ela acha que está exortando, ela está sendo mal educada, bruta, desanima a outra pessoa. Então, na verdade, isso é o oposto do dom. O dom encoraja. Ainda que a gente aponte o pecado, ainda que a gente... Aliás, e isso, na verdade, é o exortar. É você mostrar para a pessoa que ela precisa retomar a sua caminhada de fé, que ela precisa corrigir aquele ponto na sua vida, só que de uma forma encorajadora, irmão. Às vezes as pessoas confundem a gente em ajudar ou encorajar com uma autoajuda, não é que nem aquelas pessoas... É, mais ou menos isso. Mais ou menos, né? E não é, não tem nada a ver. É o encorajar mesmo, apontar o pecado, mas encorajar essa pessoa, animá-la, para que ela retome a sua vida. Para que ela possa estar se reanimando em santificar a sua vida. Então, exortar é um dom. Nem todo mundo tem esse dom. É dom. É um exortar que use esse dom em exortar, né? O que exorta. O que reparte, faça com liberalidade. Ou seja, aqui, irmão, é a pessoa generosa. É a pessoa que, de fato, ela tem essa facilidade de repartir bens, de ser generosa mesmo, de doar dinheiro mesmo. E é o que se relaciona, então, com isso aí. Ô, amada, você vai atender aqui? E agora? Não? Tá bom. Então, irmãos, o que acontece? Só para ver se não parou o trem aqui. Aqui, ao vivo, é assim mesmo. Então, vamos lá. É o que reparte, que faça com liberalidade. O que preside? Com cuidado. Muito cuidado, né? Quem preside. O que exercita misericórdia? Com alegria. Então, a gente percebe aqui que existem outros dons. Que é o de presidir. Que é o de ser liberal. Que é o de ensinar. Que é o de exercer misericórdia. Tem o dom do socorro também. O dom do socorro é essa pessoa que sempre está pronta a socorrer uma pessoa. Isso é o dom do socorro. Três horas da madrugada. Ô, meu amado, eu preciso urgentemente... Você vem aqui no socorrer em tal e tal situação. A pessoa, ela é pronta. Há uma prontidão. Há uma disposição do coração. Não vai obrigada. Não vai murmurando. Não vai pensando. Ah, meu Deus do céu. Não, aquilo para ela é um prazer. Aquilo é o exercício do seu dom. Tem gente assim, né? Quando a gente precisa, ela está pronta ali. Então, isso é o dom do socorro. Tá certo? Mas ela vai. Não é só porque ela vai. É a forma que ela vai. É o coração com que ela vai. É o prazer que nela é gerado em fazer isso. Então, há uma satisfação em exercer esse dom. Que é o dom do socorro. Então, esses dons... Exercer misericórdia, inclusive, é outro aqui que a gente pouco vê, né? Esses dons, muitos deles, são exercidos assim, nos bastidores. Aí que está a questão. Que não é cobiçado. Que muitas vezes a gente não percebe, né? São esses dons que muitas vezes... E esses dons, irmãos, é o que a igreja precisa, tanto quanto os outros. Da mesma forma. Eu acho interessante porque um dia... Eu ouvi de um... De um irmão, pastor. Ele disse assim... Ele disse que serviço de bastidores qualquer um faz. É mentira. Claro que não. Pelo contrário. São poucos os que fazem os bastidores. Né? Porque na visão desse pastor, ele... É só aquilo que é oficial. É só aquilo que a pessoa... Ela mostra ali e mostra para a igreja. Ou aquilo que ela se compromete oficialmente em exercer. Para ele, isso é o ministério. E só nisso a pessoa era comprometida. Tem muitas pessoas que fazem muita coisa nos bastidores. E essas pessoas, irmãos, elas são fundamentais, tanto quanto as oficiais. Aquelas que fazem, inclusive... E é evidente o que faz. Né? Seja o pastorado. Seja o líder lá do não sei do que, do departamento e tal. Então, assim... Tem muitas pessoas que elas são anônimas na igreja. E essas pessoas são tão, tanto quanto fundamentais como aquelas são públicas na igreja. A mesma forma. Então, tem pessoas que intercedem, tem pessoas que visitam enfermos. Tem pessoas que elas aconselham. Tem pessoas que ajudam as outras pessoas de uma forma não oficial, anônima. Muitas vezes não é nem reconhecida como uma pessoa que é um obreiro e tal. Mas são pessoas... Alguns obreiros, mas muitos não. E essas pessoas são dotadas por Deus e pelo Espírito Santo com dons, irmãos. Todos os cristãos são dotados por Deus com um dom. Com um dom. No mínimo. No mínimo. Agora, o problema é que muitas vezes não é estimulado aos membros exercerem o dom. Eles muitas vezes acham que nem tem. Porque acham que o ministério, o dom é ser obreiro. E essas pessoas são responsáveis para carregar a igreja nas costas. Não, irmãos. A comunidade, o corpo de Cristo, a comunidade local, na verdade é uma comunidade de dons. É uma comunidade onde todos são responsáveis para servir todos e cada um com o seu dom. Então, o que que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26? Não lembram? Se não lembram, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Isso, eu já falei aqui no mínimo umas 20 vezes esse versículo. Mas eu não estou exigindo nada de vocês, só porque eu falei 20 vezes. Isso, olha só, quando a gente se ajunta, Paulo está falando do culto aí, do culto público, inclusive. Da liturgia, como que é a liturgia? Quando a gente se reúne, como deve ser? Ué, se eu tenho um dom, você tem outro dom, você tem outro dom, você tem outro dom, você tem outro dom, o que que nós devemos fazer? Repartir esses dons. Servir uns aos outros no culto, inclusive. Que é bem diferente da liturgia que nós temos hoje, onde quem serve na liturgia são um ou outro ministério. Quando as pessoas se reúnem na igreja, o que que eles esperam? Esperam que o pessoal da música, ministre a música na vida deles e que o pregador pregue e sirva eles com a palavra. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso? Então a gente vê dois dons exercidos. E o dom de liber... Liberalidade? É. Que é o de dar e repartir? Oh, barão, isso é terrível. Esse dom, na verdade, ele é tanto exercido dentro da igreja, mas como fora também, né? Ou seja, de você socorrer as pessoas financeiramente, dentro e fora da igreja. Tem pessoas que nem é da igreja e ajuda pra caramba. Sim. E nós devemos, inclusive, ajudar pessoas que também não são da igreja. E olha só, irmãos, é que a gente, muitas vezes, o dinheiro, o dinheiro é algo altamente espiritual. Altamente espiritual. É assunto espiritualíssimo. Tanto é que a Bíblia, no Novo Testamento principalmente, fala muito da questão de como se relacionar com o dinheiro, né? Então, assim, a questão da liberalidade e a questão do serviço através do dinheiro é aquilo que a gente faz pra o ser humano. Então, a gente deve, algumas pessoas falam assim, André, o dízimo, ele é bíblico no sentido do Novo Testamento, nós devemos dar o dízimo? Falei, irmão, não, claro que não, é muito pouco. Pouquinho demais. É uma limitação muito grande, você pegar 10% da sua renda e dar na igreja, isso é muito pouco. Dê o máximo que você puder e não só dentro da igreja. Ajude tantas quantas pessoas você puder na questão do socorro financeiro. parentes, inclusive, né? Os pais, inclusive, são filhos e vice-versa. Então, nós devemos, na verdade, servir a Deus com os nossos bens, dentro e fora da igreja. Porque essa questão de 10%, irmão, é assim, nossa, quando a gente vê, existe uma desonestidade por um lado, quando se pergunta de dinheiro, né? Porque as pessoas querem ouvir da gente aquilo que elas querem ouvir, que no caso é a proibição, não, não, isso não é bíblico, isso não dê. E, por outro lado, também, a distorção e o extremo, que a gente deve dar o 10%, senão vai acontecer um bocado de coisa na nossa vida. Então, nem uma coisa, nem outra. Na verdade, quando o Novo Testamento fala de dinheiro, o que que fala? Dê o máximo que você puder, com o coração alegre, não com tristeza no coração, nem por necessidade. Seja liberal. É o que Paulo ensina em dois capítulos da sua carta dos Segundos Coríntios. Capítulo 8 e 9, Paulo, nos dois capítulos, só vai falar sobre contribuição financeira, irmãos. Uma igreja abençoada, né? Essa de Coríntios. Todas essas editações só vai pra ela, né? É boa essa igreja. São pepinas, tudo lá, mais ou menos, né? E olha só, não, mas aqui é um elogio. Aqui é uma virtude. Aqui, Paulo, na verdade, está elogiando, nessa segunda carta, a atitude desses irmãos. Mas na primeira... Primeiro negócio, é que o assunto é outro, né? Então, mas esses irmãos eram aqui, quem sabe, porque como é segunda, foi depois. E talvez aqui eles já tinham se convertido um pouquinho mais e tal. Mas o que acontece, irmãos? A questão dessas ações que nós não vemos, não presenciamos, e que Deus vai operando, o Espírito Santo vai operando. Então, Deus está operando na igreja. E quando a gente se reúne, é pra que o Espírito Santo use a todos que estão naquele culto, sem exceção. Então, a gente precisa ressignificar esse nosso ajuntamento. A gente precisa reorganizar esse nosso ajuntamento. Pra que todos entendam que todos são instrumentos de Deus naquela ocasião, pra edificação mútua, é o que Paulo diz em 1 Coríntios, a partir do capítulo 14, a partir do verso 26. Pra que que vocês... Um tem salmo, um tem doutrina, um tem revelação, um tem interpretação, um tem língua e tal. Faça-se tudo para edificação da igreja. Então, todos devem edificar uns aos outros. Aqui é corpo, irmão. É a chamada ação do Espírito Santo na coletividade. É o corpo se edificando. É uma comunidade de pastores, onde todos cuidam de todos, à medida das suas possibilidades, capacidades e oportunidades. Então, isso deve ser a igreja bíblica, neotestamentária. Infelizmente, a gente sabe que está um pouco longe aí. Então, a didática, ela vai procurar primeiro isso, desenvolver a capacidade nas pessoas, inclusive identificar, primeiro identifica-se a capacidade e desenvolve ela. Então, o que a gente precisa fazer nessa questão do ensino? Identificou a pessoa, tem essa capacidade, dá recurso e desenvolve essa capacidade nela. Se a igreja não identificar, tem como a pessoa mesma se identificar? Olha, o que a gente está tratando na didática é o seguinte. São pessoas que ensinam outras. Esse aqui é o primeiro ponto. O que eu estou tratando aqui de pessoas, e essas pessoas que ensinam, elas precisam ter essa capacidade de identificá-las, senão elas estão exercendo de uma maneira muito deficiente. Mas nem todo mundo tem, né? A pessoa ensina, mas não tem. Sim, mas de quem é o papel, irmão, de desenvolver as pessoas? Liderança, mano. De quem é o papel de ensinar aqui na classe? De vocês? É minha. Ué? Aí você fala assim, André, mas e se o professor de teologia, ele não conseguir desenvolver, não conseguir elaborar uma aula edificante, não conseguir explicar as coisas? Ué, irmão? Uxi, eu não estou exercendo a minha função. Não é? Então é a mesma coisa, sim. E se esse líder, essa pessoa que ensina, não conseguir identificar? Ué, ela não está exercendo a função dela. Então é uma coisa muito errada nisso. É a mesma coisa, e o pastor que não cuida de pessoas? Ué, ele não está sendo pastor. E o pastor que não conhece, não anda com as ovelhas, não sabe da sua história, não compartilha com elas a vida? Ué, ele não está sendo o pastor. É simples assim. Então é assim, o que a gente está falando? Da pessoa que deve identificar isso, que é o líder, que é o discipulador, que é o obreiro, que é a pessoa lá que está incumbida de ensinar, de discipular, de expor a palavra ensino. Então precisa identificar e desenvolver essa capacidade nela, tá? Como que desenvolve a capacidade? Dando recursos, treinando. É assim que a gente faz. Então, por exemplo... Isso aconteceu comigo quando eu era da outra igreja lá, tinha um pastor que ele começou a dar aula de escola dominical, e aí ele viu que eu aprendia os negócios de um jeito rápido, e memorizava as coisas fáceis. Aí ele te colocou para dar aula? Não. Aí o que ele fez? Ele me deu uma bíblia primeiro, e aí ele me mostrou alguns professores no YouTube, que dava umas aulinhas, e aí eu fui, tipo, vendo, e aí chegou um dia que ele falou, ó, vou te dar a oportunidade de você ministrar. E aí eu ministrei. Com aquela primeira oportunidade, foi aí que surgiu o desejo. Aí você foi desenvolvendo. Então, olha só, o papel é esse, é basicamente esse. Então você identificou, a pessoa tem um chamado. E Deus nos dá, irmão, a clareza para a gente identificar. Tá certo? Então eu identifiquei, o que eu fiz? Eu dei o caminho das pedras, ó. O caminho é esse, o recurso eu te dei. E no caso, o seu foi o recurso de ter pessoas que iriam te dar conteúdo. E ainda deu o recurso material que é a bíblia. Poderia dar livros. Poderia falar assim, vou pagar um curso para você, de teologia. Vou te enviar em uma palestra. Então tá dando recurso para a pessoa. Identificou, tá dando recurso, e tá fazendo o que? Desenvolvendo, que é dando oportunidade para exercer também. Então, primeira coisa, identificou, deu recurso e treinou. Basicamente é isso que se faz, irmão. E o treinamento é isso, é a prática. Bom, meu filho, vai na supervisão. Vai acompanhando. Nesse acompanhamento, aí o líder, o discipulador, o pastor, sei lá quem, o professor, ele vai identificando e vai ajeitando as coisas. Mas eu não ia descobrir o caminho sozinho. Claro que é difícil, irmão. Então, nós precisamos dessas pessoas que identifiquem nas outras as suas aptidões, desenvolva, dê recurso e treine essas pessoas. Tá bom? Então esse é o papel daquele que trabalha aí com o ensino. O segundo, o segundo fato aqui da didática é a aquisição da experiência. Olha só, o primeiro, desenvolvimento da capacidade e o segundo, aquisição da experiência. A experiência, irmãos, não tem outra forma de nós adquirirmos a não ser na prática, a não ser o mão na massa. Então, assim, lembra que eu falei lá na primeira aula que a gente ouve, a gente lembra, a gente vê, a gente esquece. Não, a gente ouve, a gente esquece. A gente vê, a gente lembra. A gente faz, a gente aprende. Então, adquirir experiência é fazendo, é realizando. Ninguém nasce sabendo. Nós precisamos, inclusive, quando a gente identifica algum aluno, alguma pessoa, a gente precisa fazer com que ela faça. dê a ela as oportunidades. Muitas vezes, vão, existe dois extremos. Existe o extremo de que as pessoas são jogadas, assim, para realizar coisas sem o mínimo de preparo, sem o mínimo de orientação, sem o mínimo de supervisão, sem o mínimo de cuidado, sem o mínimo de mentoreio, sem o mínimo de nada. Vai lá e faz. Esse é o extremo. O outro extremo é que essa pessoa precisa estar, assim, capacitada ao máximo para fazer. Tem igrejas que elas exigem tanto que para dar um aviso, lá na frente, você tem que ter mestrado. Curso de oratório. É. Entendeu? Para dar um aviso. Vai ter cantina e tal. Tem que ter mestrado. De tanta exigência. Agora, outras também. Coloca-se um cargo na vida da pessoa sem o mínimo do preparo, o mínimo do recurso, o mínimo de instrução, o mínimo de experiência, nada de experiência, nada, nada de tudo isso, o mínimo de nada, ou o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo, o mínimo. Então, o que acontece? Então, os extremos são complicados. É preciso, amados, então fazer o quê? À medida que essa pessoa vai exercendo e é preciso da oportunidade, essa pessoa vai recebendo também a orientação, o cuidado, o mentoreio, as condições, e aí não é a prática. Reino de Deus não é teoria. Teoria, ela é necessária, só que não é essencial. Ela não, aliás, eu vou colocar que ela não é a última, nem a única coisa e nem a suficiente, porque é a prática. Tem coisas que nós não aprendemos o outro ensinando pra gente. É no dia a dia. É no lidar com as pessoas, na vida humana. É fazendo por si mesmo. A gente vai fazendo, nossa, olha, não deu certo. Deu certo pra quem instruiu. Ele passou a sua experiência. Oh, irmãos, eu ajo assim, eu faço assim, eu penso assim, eu organizo assim, realizo assim e tal. E deu certo, Deus abençoou, prosperou, deu fruto, alcançou gente e etc e tal. Mas quando a outra pessoa vai fazer, embora ela teve uma teoria, mas às vezes não se encaixa tudo ou algumas coisas não se encaixam naquilo que ela está realizando. Aí é a experiência da pessoa, é outra história, é outra pessoa, é outra situação. Muitas vezes a minha experiência, ela não serve exatamente na mesma medida pro outro. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas adquiram as suas experiências. É o seguinte, irmãos, é mais ou menos assim. Eu deixo que meu filho realize alguma coisa. Eu falo, meu filho, faz isso aqui. Ele não tem experiência pra fazer aquilo, mas eu deixo ele fazer. Só que eu vou supervisionando. Deixa ele fazer, ele faz. Dá uma coisa errada, eu falo, filho, você errou aqui, tá vendo? Você errou aqui, errou aqui. A solução pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Ele tá aprendendo com os erros e ele precisa errar, irmãos. Tem coisa que é inevitável. Nós não vamos aprender apenas por uma instrução teórica. É necessário, eu não sei. Mas é quase que rotineiro que a pessoa, ela só perceba aquilo lá, só aprenda, após ela fazer o errado. Eu tenho até uma fala aqui que eu falo, é melhor aprender pra não errar, né? Não errar pra aprender, ou errar do que você aprende. Mas tem coisas que é inevitável. É a pessoa que tem que identificar. É a pessoa que tem, inclusive, tem que achar uma solução pra aquilo. Mas o que a gente faz? A gente se responsabiliza. A gente não precisa temê-lo. Tem, infelizmente, mas eu já me deparei com algumas propostas, vamos fazer isso aqui e tal. O pastor, o obreiro, muitas vezes se esquiva, né? Porque, ah, se der errado, eu não tenho nada a ver com isso. Como assim, irmão? A gente precisa dar a cara a tapa, a gente não tá junto, não pertencem ao mesmo corpo, né? Como que um corpo de obreiro, por exemplo, se um ou outro obreiro propõe pra que faça, sei lá, alguma coisa, e aí eles falam assim, não, mas a gente não tem nada a ver com isso. Se der errado, vocês que se viram aí. Como assim? A gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que se responsabilizar. Eu preciso colocar uma pessoa pra fazer alguma coisa e se der errado, a responsabilidade é nossa. Né? Se der certo, louvado seja Deus. Se der errado, é nosso, irmãos. A gente tá aqui no mesmo processo. Nós estamos servindo, nós estamos preparando um ao outro. Então, como assim que o irmão erra e aí eu me esquivo? Opa! Ou então eu jogo esse peso, né? Porque muitas vezes eu já vi isso. Não, você que fazer, faz. Eu não me responsabilizo por isso. Eu não respondo por isso. Como assim, irmão? Se é pro reino de Deus, se a gente tá treinando pessoas, o erro é nosso. O pai não é nosso. O pão não é nosso. E os pecados? É nosso. É, a Bíblia diz. Os pecados é nosso também. Então, o pão é nosso, o pai é nosso e as ofensas são nossas. Não é perdoa as nossas ofensas? De quem são as ofensas? Nossa. De quem são os pecados? Nosso. De quem são os erros? Nosso. É um corpo. Não tem essa ideia de individualismo. Então, a gente precisa ter isso. Não deveria ter, né? Eu tô falando que é bíblico, né? Caraca, eu nunca tinha parado pra pensar nessa coisa que você acabou de falar da oração. Tá lá. Tá no texto lá. Não tô inventando nada. Não, depois você falou o pai é nosso, o pão é... Aí eu parei assim, meu. Caraca, é mesmo. É mesmo. Não, porque da forma que você explicou da didática, que você falou assim, ficou... É, ficou bom a pessoa entender que nem da... do obreiro lá. Falar, ah, não, tal. Se der errado, não vou me meter. Aí depois você falou da oração do pai nosso, aí deu aquele... Não, não vou assumir, né? É. Não vou assumir. Aí bateu aquele estopinho. Entendi. Aí a pessoa entendeu tudo. Aí que é o eureka, né? É o estalo. Então o que acontece, amados? Nós precisamos dar experiência pras pessoas. E aí nós que estamos na vanguarda, nós que de alguma maneira viemos um pouquinho antes, nós que estamos à frente, a gente precisa dar essa liberdade inclusive pras pessoas errarem. Né? Isso é um negócio muito interessante que o pai deve fazer com o filho, o líder deve fazer com os liderados, o pastor deve fazer com os obreiros, inclusive. Deve dar essa tranquilidade da segurança que é normal no processo. Precisam ter experiência. Não tem como, irmão. Então, assim, um grupo de pessoas que vivem juntos e só querem usufruir do lucro, do que dá certo, e não querem dividir os prejuízos ou os trabalhos, irmãos, então tem alguma coisa muito errada nessa relação. Muito errado. Né? Então, se dá certo, a gente aqui dá glória a Deus. Se der errado, a gente põe a culpa em um outro. Ou de quem fez? Não. Nós todos somos, pertencemos ao mesmo corpo. Estamos no mesmo intuito. Servimos ao mesmo Deus. Então, a gente precisa abraçar inclusive quem erra. E nós devemos apoiar. E aí sim, a gente vai caminhando junto. É assim que a Bíblia ensina. Eu compreendo assim. Tu quer falar alguma coisa? Não. Então tá bom. Então vamos lá. Tá bom, Amado? Então, na página 68, lá embaixo, olha que coisa interessante. Então, o primeiro objetivo do ensino, na último, penúltimo parágrafo, né? Página 68, na coluna da direita, lá embaixo, olha, no final, na verdade, né? Não é essas duas coisas juntas, não. Penúltimo parágrafo, penúltimo. A segunda, estribilho. Exato. Aí não. Estribilho. Na música. Então, o primeiro objetivo do ensino é estimular ou criar no aluno o amor ou a vontade de aprender e formar nele hábitos e ideal de estudo independente. Então, a gente primeiro identifica a capacidade, desenvolve a capacidade, gera experiência ou dá experiência para a pessoa, faz com que ela tenha experiência e nós acompanhamos. E depois, nós temos que estimular na pessoa o desejo, o amor, a vontade de aprender e formar nessa pessoa os hábitos ou hábito, né? Do estudo independente. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas, irmãos, elas, por elas mesmas, elas possam desenvolver isso. Será para mim uma ineficácia? Será para mim uma frustração, em certo sentido? Será para mim uma inabilidade minha? Será para mim um insucesso? Será para mim aqui uma tarefa não cumprida totalmente? Se depois desse curso eu não gerar em vocês um desejo mínimo de que vocês continuem a estudar? Para mim será. Uma tarefa inacabada. É porque você dedicou tanto tempo para... E não mostrei a importância disso, o desejo disso, não estimulei em vocês. Então, para mim será assim uma tristeza, inclusive. Eu vi que um aluno passou três anos comigo, três anos e pouco, e eu não consegui fazer ele entender que o estudo para ele e para todos nós, e o estudo bíblico que a gente está falando, muito mais ainda, ele é importante e é necessário para que a gente se desenvolva na vida cristã. Olha só que tristeza minha. Ah, a pessoa vai ter aluno que não vai ter jeito. Mas não vai deixar de ser tristeza para mim. A gente não tem nem aluno que passa três anos e está aqui sem entender nada. Tristeza para mim. Ah, sem entender não. Ele falou três anos e de continuar estudando. O que você vai querer o diploma? Mas vai continuar sendo uma tristeza para mim, Gil. Continuar sendo... Eu vou ver isso como... Para mim foi uma... Irmãos, na verdade, todas as vezes... Todas as vezes... Ou quase todas as vezes que eu prego... Quase todas as vezes que eu dou uma aula, quase todas as vezes que eu dou uma palestra, eu saio disso com a sensação de que, poxa... Não consegui. Não deu. Sempre... E Deus queira que continue essa sensação em mim. De vez em quando que a gente se alegra assim. Poxa, olha, parece que o negócio foi, engrenou e a pessoa entendeu e deu fruto e tal. Mas assim, a gente precisa inclusive ter essa realidade, essa sensação. E muitas vezes isso vai ser uma realidade. Quem ensina, quem transmite, irmãos, deve gerar na outra pessoa. Agora, lógico, como você falou, a gente não é responsável totalmente pelas outras pessoas. Mas o que depender de nós? A gente precisa ter esse objetivo. Isso tem que ser intencional na gente. Para quem ensina, isso tem que ser intencional, proposital. Eu preciso criar meios, ter métodos, ter didática. Criar, dar recurso, estimular essa pessoa de alguma maneira que essa pessoa tenha prazer nisso. Que isso faça parte da sua vida. Quando um aluno, um aluno, ele encontra outro professor. E ele fala assim, professor, hoje eu sou professor por tua causa. Nossa, irmão. Aqui tem um duplo sentido por tua causa. Primeiro, a causa do ensino. Essa é a causa do professor, é a causa do ensino. Eu sou professor por tua causa. A causa do ensino e foi causado por ti. Esse medo de ser professor. Aí está cumprido o negócio. Então abraçou a causa do professor e ainda gerou nele a vontade de ser um professor. Olha que coisa linda. Então a mesma coisa nós que ensinamos. Então a gente faz com que a pessoa abraça essa causa do ensino e que essa pessoa, inclusive, seja um multiplicador disso. Não necessariamente como mestre. É isso que eu estou dizendo. Mestre é um dom. E mestre é um dom ministerial, como está lá em Efésios 4, que é doutor ou mestre e tal. E alguns entendem que é pastor, mestre. Não é nem pastor e mestre. Alguns entendem que é pastor, mestre. Mas o mestre é um dom. Então não é que todo mundo tem que ser um mestre. Mas todo mundo, de alguma maneira, tem que levar o ensino de Cristo. Tem que fazer discípulos. Irmãos, a igreja está pecando demais por não incutir na cabeça das pessoas que cada discípulo de Cristo, em potencial, é um ensinador, é um discipulador, que cada discípulo de Cristo deve levar adiante o ensino de Cristo. Nas suas possibilidades, nas suas oportunidades, nas suas capacidades. Mas deve levar. Todo o cristão deve ser um ensinador do evangelho. Não no sentido acadêmico, não no sentido de mestre mesmo. Não é isso que eu estou dizendo, mas ensinar o evangelho. Falar do evangelho. Está certo, irmão? Instruir as outras pessoas. Encaminhar as outras pessoas. Todos os discípulos. Agora a gente tem pecado demais e falhado nisso, né? Porque a gente tem que falar assim, não. Aqui tem aquele que é chamado...